Vou jogar esse novo jogo hein gente, tá com uns dias que já chegou o Humbi Club Humbi Club E basicamente você tem que bater no personagem, no inimigo ali ó Eu já errei o soco aqui Seguir o botão pra carregar seu soco e dar um nocaute, eita mano Tem que segurar o botão né mano Vamos ver se dá certo Vamos ver se eu acerto Um, dois, três Pô, eu errei Tem que chegar mais perto né Chegar mais perto, vamos lá Acho que eu entendi, tem que segurar o botão velho Tem que segurar o botão, pressionar bem forte né Um, dois, três Boa, acertei Tem que ir de novo, meu Deus Você leva o jeito, você se aproxima dele pra pegá-lo Que foi bater no garoto mano, bati foi no cara Segurar e rebolar pra fora Legal Legal, legal, joguinho legal, tô gostando, tô gostando Tô gostando Seguro de novo para carregar um soco de um golpe e quebrar a caixa Beleza Boa, quebrei GG Tchau 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 Obrigado.